o salve galera beleza trazendo mais um vídeo nosso canal aí vídeo de ps2 beleza galera tá aí ó esse game aí contém cena explícita de não posso falar galera seguinte o link está na descrição vocês quiserem testar o jogo para ps2 beleza tutorial como converter gravata tudo aí na descrição aí vamos junto a galera testar o jogo mister mosquito se vocês não forem inscritos no canal se inscreva no canal e acompanhe nossos vídeos está o nosso canal está dividido pela playlist do canal beleza então lá vocês vão encontrar tutoriais detonado dica e tudo mais que o canal tem oferecer vamos junto vamos aí bíster mosquito vambora apertou start e vamos embora bem-vindo até a casa da família moderna e aí que aquele mosquitinho que vem aí cara aquele que tu palha vem encher o saco vocês querem matar ele mas você nunca tiveram se parar para pensar por como é que deve ser viver na pele de um mosquito né galera e esse game aqui retrata isso você vai ver viver vivenciar a vida de um mosquito entendeu os perigos também ea emoção de ser um mosquito também porque o mosquito ele vive na na no fim da navalha vamos dizer assim né ele tá entre a vida morta e está lutando pela vida dele esse game aqui galera já joguei na versão japonesa já no ps3 no ps2 e tipo assim era difícil porque eu não sabia o que fazer eu passava as fases não sabia que tinha como sovava e essa versão aqui é bacana que ela tá em toda inglês né então já facilita demais aí para jogar manhã carregando o game agora vamos lá escolher a cor do mosquito não não tem liberado ainda recorde vamos começar aí beleza vamos começar agora vamos começar agora vamos começar aí agora e o o o o o tê o e a o o a o o o o É por causa de mim, não é? Você não quer ser... Eu estou tão cansada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos testar os controles. Triângulo muda a câmera. Freia no R1, voa para frente. Isso aqui é como se fosse um simulador aéreo, né, galera? Vou pousar aqui na perninha dela de leve, na coxa, na coxa para ficar bonito, mano. Na coxa, perto da virilha. Calma aí, vamos analisar. Devagar. Nossa, muito próxima a virilha. Será que ela vai sentir? Acabei trombando. Pezinho, pezinho é melhor. Pezinho é mais seguro. Nossa, velho. Eu estou calma, galera. Estou meio atrapalhando no controle, mas relaxa que eu vou pegar o jeito. Relaxa, galera. Relaxa que eu estou executando o jogo agora. Opa. Ah, temos outro ângulo aqui, ó. Eu desejo que eu fosse algo divertido a fazer. Nossa, velho. Ah, tá. Entendi. Primeiro eu tenho que... Criar distração. Tá certo. Por que? Por que? O que é isso? Isso aqui é... Essa primeira fase é o tutorial. Depois eu vou estar livre para poder fazer o que eu quiser. Ah, agora liberou. Por se não estava conseguindo, ó. Agora vem um truque aqui, ó. Nossa. Devagarzinho. Opa. Devagarzinho. Ela está sentindo. Devagarzinho. Calma, menina. Relaxa. Eu estou sugando você devagarzinho. Isso. E a capaciência. Que delícia, hein? Tá gostoso, não tá? Ah, maravilha, viu? Devagarzinho, ó. Opa, 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 opa. O que foi a primeira vez? Já foi, já foi, já foi. Tá lá, ó. Olha que eu demorei pra caramba. Eu ainda tirei um recorde, hein. Que delícia. Ó, coçou, olha. Tá lá, velho. Opa, ela sentiu, hein. Opa? Depois já era, tô longe. Já tô em casa, já. Depois já era, filho. Tô longe. A primeira fase foi... Foi bacana. Claro que o nível da dificuldade vai aumentando, galera. Você vai ter que pegar o pessoal na... Na sala, na cozinha, entendeu? Vai ter situações que... Por enquanto eu não liberei outras cores dos bichos aí. Eu posso salvar o jogo. Salve, load. Tá vendo? Vou dar uma salvadinha de leve. Salve aí já. Agora vamos continuar lá. Ó. Esse foi o quarto da menina, lembra? Se eu quiser repetir a fase pra poder tentar tirar um recorde maior... Menos tempo, no caso, né. Ganhar meu recorde, né. Eu repito. Mas eu vou pra próxima... Próxima área. Já viu que vocês tem que criar a distração. Ela tá vendo o seguinte. Ela tá vendo aquela bolinha que fica quando o mosquito morde. Tá vendo? Estão falando sobre isso. Ué, mas como assim? Vai ter situações aí que eles vão usar repelente o caramba, mano. Então... Eu tenho que estar esperto, entendeu? Esse jogo aqui é muito divertido, velho. É que eu sempre falo pra vocês, galera. O PS2 só tem jogo bacana, mano. Tem muitos jogos. Eu, agora em 2017, que eu tô redescobrindo o PS2, galera. Porque... Esses jogos aqui a gente não tinha. Eu não achava esses jogos aqui pra comprar. Agora a gente tá achando um joguinho bacana, ó. Esse jogo, a primeira vez que eu joguei foi a versão... Japonesa. Nossa, sai da frente, merda! Nossa, repelente! Droga! Eu vou voar um pouco mais alto e vou ver qual é a missão pra fazer. Tá, mulher. Ô, mulher. Não sai da posição não, filho. O que é que ela tá fazendo? Nossa, achei de repelente aqui, mano. Tem que ter cuidado. Vamos dar uma voadinha de leve. Eita, traseirão! Dá uma paradinha aqui. Vou analisar. Opa, achei o pontinho. Tá lá. Devagarzinho, devagarzinho. Eu sou carinhoso, mano. Sou carinhoso nisso aqui, velho. Sou carinhosinho, devagarzinho eu vou. Opa, opa, opa. Devagarzinho. Devagarzinho, sem pressa, mano. Opa, eu faço carinhoso. Tá lá. Novo recorde, mano. Suguei ela. Pode falar chupou não, né? É, sugou minha mão, tá certo. Coçou, hein? Coçou, hein, filho? Tá lá, missão complete, missão completion. Coçou lá. Mesmo com a missão, coçou, opa. repelente, eu fui lá e quebrei, mané. Ela tava procurando alguma coisa nas caixas. Foi o tempo. E pior que esses danados são assim mesmo. A ver se você tá procurando alguma coisa num lugar, eles tão lá mordendo mesmo, mané. Tá lá. Segunda fase completa. Vamos continuar. Ó, lembrando, tem o primeiro stage, certo? Foi onde a menina tava dormindo. Eu tive que mexer no som. Aqui a mulher procurando. Se eu quiser tentar quebrar meu recorde, eu posso entrar de novo. Mas vamos pra mais uma missãozinha de leve aí, pra ficar bonito. Galera, já largo o dedo no like. Pô, mano, olha só esse jogo que eu tô trazendo pra vocês. Novidade, velho. Galera, lembrando que na playlist do canal tem todos os tutoriais que vocês precisam pra jogar que nem um jogo assim. Preparar o PS 2 pra jogar, beleza? Lembrando, tem tutorial aí na internet, tem tutorial aí meu aí, ensinando a jogar com o PS 2 sem leitor. Até sem leitor vocês vão poder jogar, beleza? Só aguardar aí que vai tá tudo na descrição do vídeo aí. Eles tão falando que, pá, foi picado. Ah, deu mole, pá, e bora e tá, pá. Quebrei, mano. Só lamento. Pô, só que agora eu vou ter que enfrentar o cara agora. Vamos lá, vamos cortar aqui. O pior é que agora eu vou ter que ir no cara. O cara, ele é meio chato, velho. O cara já é mais malandro, entendeu? As mulheres são meio bobana, pá. Isso aqui fica procurando, mexendo em não sei o que. O cara já já é mais ligadão. A gente tem que distrair ele. Quando a pessoa é mais ligada, a gente tem que distrair o couro vendo televisão. Pegar a careca dele. Olha esse otário. Olha lá, ó. Tá vendo TV ele. Tá vendo? Eu tenho que pegar um tanque de sangue. Ué, na careca mesmo, mano. Parece que eu adivinhei. Primeiro eu vou tentar Primeiro eu vou tentar pegar. Devagarzinho. Droga. Tem que criar uma distração aqui, rapidinho. Tem que criar uma distração. Pronto, criei. Sai, vira. Vira, filho. Calma, calma. Paciência. Paciência, galera. O truque é não ser afobado, entendeu? Deita aí, o palhação. Olha lá. Tem que ser devagar. Tem que ser esperto, arteiro com ele que ele é mais malandro. Você tem que gerar um analógico, galera. De acordo com o que a barra precisa. Vou abandonar. Abandonar ficou perigoso ali, mano. O que eu vou fazer? Vou criar outra distração. Calma, tô indo muito afobado, mano. Tô com medo de errar, porque eu tô gravando pra ficar fazer bonito. Pô, tô mexendo na televisão. Mexendo na televisão. Criar a distração. A distração é pra ele... Ah, liberou, liberou. Vambora, vambora, vambora. Tá coçando. Calma, filho. Ele é perigoso. Tô com medo de ser atingido. Não pode ser afobado. Tá lá, mané. Quebreu o recorde. Coçou, hein. Coçou a cabecinha, hein, fi. Ficou boladinho, filhão. Ficou boladinho. Chora na minha. Tá lá, mané. Você é louco, filho. Eu sou um mosquito nato. Dá mais uma salvada aqui. Eu gosto de salvar, galera. Porque se eu quiser jogar depois, tá tudo bonitinho, entendeu? Já mais que eu consegui quebrar meu recorde. Vamos lá, mais uma. Pra fechar. Tá, no banheiro, mano. Cora na minha. Chora. Cora mais malandro, hein. Como é que você sente que o cara é mais malandro ou mais bobão? Naquelas barrinhas lá, o perigo aumenta. Quanto mais chegarem as pontas, os extremos da barra, mais perigoso ele te dá uma porrada. Eu não levou uma porrada que eu já sei jogar esse game aqui, tá ligado? Já joguei esse jogo que é a versão japonesa A versão japonesa, pô Não dá pra entender nada Às vezes tu salvava Aí você queria download e tu salvava em cima de nada Aí tu perdia o save, mano Pô, era chatão, bro Entendeu? Agora com essa aqui não Com essa aqui eu já tô salvando direitinho Ó, quem for menor de 14 anos Por favor, fecha os olhos, beleza? Agora que a dificuldade Já tá aumentando já, ó Preciso pegar 3 tanques de sangue Lembrando que vocês podem retornar a fase Pra poder tentar pegar mais Tentar aumentar o recorde de você, entendeu? Oh, well I'm so bored Bom, deixa ela se recuperar um pouquinho lá agora Que sangue pra caramba Vou só guardar agora Pode encostar nessas bolhas não, hein, galera Espera, ela tá... Ela tá meio... Eu não posso ver Oh, well Eu não posso ver Oh, well Eu não posso ver Tá lá, mano Finalmente, velho Ainda bati recorde ainda Nossa, velho Não sei se deu pra vocês notar Quando vocês estão sugando o sangue dela ali O bico do seio dela Entra e sai da água várias vezes Dá pra vocês prestar atenção e ver se quiser Entra, velho Nossa, esse jogo aqui é muito esquisito, velho Muito... Cansei agora, hein Foi tenso Porque se me ver, mata É igual na vida real Se você ver um mosquito te mordendo Tu vai conversar com ele Ah, mosquito sai daí Não, tu vai sentar ali a mão nele, mano Entendeu? Galera, eu vou salvar aqui agora Time attack recorde Ah, lá, mano Os recordes lá, viu? Agora eu vou salvar aqui o Germe Salvar meus recordes aí Esse memory card que eu tô usando aí, galera É a estreia dele no PS3, beleza? É novo ele Eu peguei esse memory card novo Pra trazer mais jogos pra vocês de PS2, beleza? Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido aí Deixa o like no vídeo Tamo junto Compartilha com os amigos Esse vídeo vai estar na playlist do PS2 Da playlist que vocês vão olhar lá PS2 E tem outros vídeos lá Se vocês quiserem ver, rever Pode ficar à vontade A casa de vocês Valeu, galera Até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!